Olá amigos, muito boa tarde leitores do nosso Jornal Expresso do Nova Pauta. Nós estamos aqui como sempre para dizer-nos da nossa alegria e poder levar a nossa voz até você, a gente que passa escrevendo a semana toda, juntando as matérias, as opiniões de toda a população regional, para que você tenha um jornal com qualidade a partir das 5 da manhã desta sexta-feira. Nós queremos lembrar que a notícia que trouxemos, que vamos trazer já, já estamos trazendo no Expresso, é de conhecimento já ao público, mas nós temos as nossas opiniões, o jeito de encarar a notícia, o jeito de publicar, bem daquela maneira que você já está acostumado. Então as greves, as paralisações por todo o Estado, aqui em Santiago não foi diferente, muito preocupante, não temos aula, não tivemos aula, talvez não tenhamos ainda em turno completo nas próximas edições, tudo isso a gente traz também no jornal. E aquele destaque para a policial aqui da nossa brigada, a Viviane Contessa, que foi notícia em todo o Estado em função do seu desabafo em rede social, dizendo que é uma humilhação hoje ser policial no nosso Estado. E convenhamos, não é gente, está na hora dos governos pensarem mais no seu funcionalismo, eu sei que ninguém gosta de paralisação, ninguém gosta de greve, mas nós jamais seremos contra o funcionário que ganha pouco, já está com o seu salário achatado. É receber 600 reais, o restante vem daqui mais uns dias, tem contas para pagar, o governador tem as suas defesas, as suas explicações, mas isso vai ganhando um contorno muito grande. E nós temos também no Expresso esse destaque do deputado federal Darcísio Peronde, e ele explica ali que o senhor Tarso Genro deveria estar na cadeia, isso ele disse lá na Câmara Federal e não é segredo para ninguém, que ele exagerou nos gastos durante o seu último ano de governo e colocou aumentos para o funcionalismo que não era ele quem iria pagar. Então, são coisas da nossa política que tem que discutir e o Jornal Expresso traz tudo isso. E ainda, a droga aqui em Santiago, principalmente a questão da maconha, do crack, a cocaína, está correndo frouxa, o pessoal tenta conter de todas as maneiras, e nisso a polícia civil e a brigada tem o seu mérito, porque só nessa semana, adivinha só, não percam as contas, quatro foram presos, uma quantidade muito grande de entorpecentes, drogas de todo tipo aí, que entra em Santiago. E o Jornal aborda essa questão aí com maior profundidade, então você vai ver nesta sexta-feira. Aí nos desfiles da Semana da Pátria, que feriado na segunda-feira, será que o pessoal vai protestar? Também fica a nossa dúvida em relação a isso. Trouxemos também notícias em relação às obras da região, a 377 finalmente vai ter uma solução, pelo menos um tapa-buraco, alguma restauração emergencial. Nós trouxemos isso e outras tantas informações, aquelas charges maravilhosas do nosso chargista Sidney Garcia, as ilustrações, os eventos sociais, os cadernos de moda, saúde, beleza, que é o gostei, que vem a cada 15 dias do nosso jornal Expresso Ilustrado. Eu agradeço pela sua audiência e espero contar com a sua leitura a partir desta sexta-feira, 5 da manhã. Faça uma boa leitura e aproveite esse feriadão para que você possa ficar bem informado, fazer o seu desfile, ir assistir, tudo com tranquilidade, já que a nossa polícia na região trabalha tanto para manter a hora, eu tenho certeza que nós teremos um grande desfile de 7 de setembro e as pessoas não vão fazer desse desfile um palanque para protestos de uma maneira desorganizada. Nós somos respeitadores aqui na região e seguiremos assim. Muito obrigado e uma ótima leitura a todos.